Olá, pra dois! Para a atividade do nosso livrinho 44, nós vamos pintar a nuvem. Nuvem começa com a letrinha N. Isso, e o ursinho Nunu, que também começa com a letrinha N. Nós vamos precisar da tinta e do cotonete. Se você não tiver tinta ou cotonete, você pode também usar o seu lápis ou canetinha de colorir. Vamos lá, nós vamos pintar com o cotonete e a tinta. Quem não tiver, pode usar a canetinha ou o lápis de colorir. Viu? Agora, aqui embaixo, nós vamos cobrir o tracinho da letrinha N. Quando ela se juntou com as vogais, ela formou a família. Na Né Né Nó E o Nú Assim E aqui embaixo, nós vamos colocar o pedacinho que começa. Navio O restante, eu vou deixar vocês fazerem sozinhos. E já já eu volto.